O encontro dos participantes da carreata foi no Parque do Alvorecer. Este ano contou com a participação de representantes das capelas de Pato Branco, além dos integrantes do Clube de Veículos Antigos, ciclistas e a comunidade em geral, com o apoio no percurso dos agentes do Depatran. Cada capela trouxe o seu padroeiro. Nem todas as comunidades conseguiram vir porque hoje é dia de trabalho, mas aquelas que puderam e tiveram disposição estão aqui conosco. Nós vamos contar com quase mais da metade dos nossos padroeiros e as comunidades trouxeram os seus padroeiros das comunidades, que é um evento onde os outros padroeiros vêm cumprimentar o nosso padroeiro. Teve dois anos aí com essa pandemia, essa crueldade que teve com todos, né? E acabou não tendo dois anos seguidos, mas todos os anos a paróquia convida a nós e nós ficamos muito gratos ao Clube de Veículos Antigos em participar, em brilhantar também junto com nossos veículos e ficamos honrados na participação. O nosso intuito do clube é justamente sempre participar dos eventos, contribuir com ações sociais também. Representantes das capelas contaram que aceitaram prontamente o convite para participar do evento do padroeiro de Pato Branco, São Pedro. Já aceitou, participado da carreata. É especial dia de São Pedro, nós não poderíamos deixar de estar participando com o nosso padroeiro aqui da Capela do Portote, São Francisco de Assis, né? Então, começar com fé, né? Nesse dia maravilhoso e eu estar colaborando em São Pedro, com o tempo também, um friozinho, mas nós estamos participando também. A carreata saiu do Parque do Alvorecer, saiu pela Avenida Tupi, foi até o posto Seis Rodas e terminou na Praça Presidente Vargas, onde foi realizada a benção dos carros. O carro, desde o antigo, do novo, é um ambiente que tem que estar sempre protegido, sempre abençoado e estar ali dentro, ou um pai de família para trabalhar, um profissional liberal, ou a passeio, ou a trabalho, é o veículo, tem que estar sempre bem iluminado. Participar da carreata para agradecer e pedir benção. Muito importante, né? Para ajudar a nossa comunidade. Ah, eu acredito que, em primeiro momento, agradecimento, né? Por tantas situações que passamos, né? Toda a população e ainda o mundo está passando. Então, agradecer e pedir a paz no mundo, principalmente isso, né? O estudante Solano Fernandes, de nove anos de idade, veio participar com familiares e amigos, por dois motivos. Um deles, os carros que chamam a atenção. Eu fui enfiar os carros e recebi as bênçãos, que eu gosto muito disso. Por que é importante a gente receber uma bênção? Para a gente ficar protegido com os deuses. Obrigado. 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 Obrigado.